No PL em especial, aqui em Barra do Garça, por exemplo, a cidade de Polo, sempre tivemos uma expressiva votação e queremos construir aqui uma próxima candidatura com capacidade de ganhar as eleições e fazer um bom trabalho. Continuar todo esse trabalho que vem sendo feito atualmente pela parceria do Roberto com o Wellington Marcos. O Wellington e o Roberto fazendo esse trabalho. Eu tenho certeza que a população está compreendendo, está vendo o apoio nosso e principalmente a presença do PL aqui em Barra do Garça. O Wellington é meu companheiro, foi vereador, sempre esteve comigo e o PL tem o nome do Wellington aqui em Barra do Garça, um grande nome para ser o prefeito da cidade. E ele faz um grande trabalho, é uma pessoa humilde, uma pessoa que está presente em todos os espaços. Por isso eu acredito que o Wellington tem apoio em todos os olhos.